Bom dia! Ah, o dia lindo e a noite maravilhosa. Ontem saíste a festa e eu nem dei conta. Pogaste para casa mais cedo. Foi. Fizeste muito mal porque perdeste uma festa genial e o pessoal só... Oh, oh, Paulinha, estás-me a ouvir? O que é que foi? João Pedro fez o quê? Tu não estás a falar a sério, pois, não? Estou. Oh, oh, ele passou-se. Ele tem noção do que fez? Ele não sabia o que estava a fazer. Oh, oh, Paula, por amor de Deus, tu nem penses sequer em defendê-lo. O que ele fez é crime e não tem desculpa. A Mariana tem toda a razão, Paulinha. Tu tens de fazer queixa imediatamente. Vai à polícia. Polícia? Eu não lhe quero arranjar mais problemas. Oh, Paula, oh, Paula, põe os pés e sentes-me na terra. Ele, ele se lixe. Eu estou com a Mariana nisto. Ele foi um monstro, Paulinha. Sei, mas... Mas, nem mas, nem meio mas. Não há justificação para o que ele fez e tu não podes fingir que isto não aconteceu? Olha, eu não quero falar mais dele. Eu não quero falar mais disto. Desculpem, eu vou lá para dentro. O que é que lhe deu? Nem que o prémio fosse um milhão de euros, tu adivinhavas. Estou bem? Olá. Estão tudo bem? O pai. Que bom. Vão estranha? Não, sou eu que estou um bocado constipada e acordei há pouco tempo. Sim, não te preocupes, eu bebo leite quente com ela. Também tenho muitas saudades, mãe. Eu gosto muito de vocês. Beijinhos. Acorda. Chame-me em paz. Não. Nós temos que falar, João Pedro. Ai, o que é que tu queres, puto? Eu já sei o que é que fizeste ontem na festa. Ah, não me lijes. Tu me agostas, Paula, sem razão nenhuma. Estavas outra vez todo mocado, não? Mete-me na tua vida. Tu não tens nada a ver com aquilo que eu faço. Ah, e nem te atrevas a dizer nada à vó. Mas porquê que reanjas assim? Eu sou teu irmão e estou a falar contigo na boa, ok? Pois, mas eu não quero falar. Baza. Não queres falar? Não fales. Boa. Isso mesmo. Olha, eu vou à rua. Queres alguma coisa? Quero. Quero que me deixes dormir. Quero que me deixe.